Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais uma gameplay de Kena, a Ponte dos Espíritos. Deixa eu deixar dessa última parte para esse vídeo, vamos lá. Pro caminho do caçador. Olha aquele bicho ali no final, tá bem... Explícito, hein? Pode vir e aparecer. Eu consigo comprar nossa última melhoria aqui? Não, falta mais um pouquinho de Karma. Vamos lançar aqui. Uau! Quase que a gente foi esmagado. Galera, peço desculpa para vocês, sei que em alguns vídeos não está ficando bom uma boa parte da gameplay. Mas é porque a minha placa de vídeo realmente está sofrendo com os jogos da nova geração aqui. Eu não peço entendimento de vocês nesse quesito. Não é má vontade, não. É falta de dinheiro. Interagir. Eu não tenho visto essas marcas antes. Eles parecem deputarem uma natureza mais violenta, glorificando o caçador. Opa! Não dá para usar a máscara aqui. O que que é essa linha vermelha aqui, hein? Suspeito, hein? Cara, eu não sei. Mas se eu pisar nessa linha aí, eu certeza que vai dar ruim, hein? Usar a máscara. Se apenas nós ainda tínhamos conhecimento deles, nós pudéssemos fazer uma arma para defender nossa casa. Essas ferramentas foram escutadas por uma razão. Eu vou contar para vocês, viu? Cara, para mim está muito na cara. A gente não pode pisar nessas paradas aqui. Eu vou pular por elas. Tentar pelo menos. O engraçado é que não tem como desarmar. Está vendo? Não tem nada que a gente faça aqui. Ah, ok. Cai no negócio. Sério. Sério. Cara, o que está atirando da gente? O que está atirando da gente? Olha, como a gente sai desse negócio? Cara, eu jurava que tinha pulado essa porchinha aqui. Olha, é a primeira vez que a gente morre dessa vez aí no jogo. Nossa, voltou tudo isso. Filho da mãe, cara. A parada que tinha puxado aqui, perdeu? Não. Pelo menos isso eu já achou. Tá, literalmente não pode pegar naquelas... Naquelas armadilhas lá, porque senão vai dar bem ruim, cara. Não é ruim demais, né? Não. 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 Tá, passamos por essa parte que a gente tinha tirado do ruim da outra vez. Não sei se tem um lado certo ou não. Já tem inimigos aqui. Não sei se tem um lado certo ou não. Não sei se tem um lado certo ou não. Não sei se tem agora. Não sei se... Eu sempre tenho um troféu, gente, para quem está interessado em platinar o jogo, a gente tem que usar os bichinhos de root, esse bichinho de escudo aqui, para matar ele, a gente não pode atacar ele. O bicho santado, eu não matei aquele outro, aquele escudo que eu queria matar de frente, da jeito eu matei, nem percebi. Não importa que ele destrói. Não destrói? O que é essa armadilha também? Que droga isso né? O que é essa armadilha aqui? É só ir lá Acho que eu já achei onde a gente pode usar o bichinho Vamos usar ele pra cá A gente não pode avançar junto por causa daquela linha rosa ali E eu, cabulosa Tá, desbloqueei um pouquinho lá Meu Deus Que feio Tá, tá fazendo besteira Alguma coisa pra quebrar aqui? Não, não Nossa, gente É difícil hein? Será que é pra cá mesmo? Ah, eu ia conseguir Só que não sei porque que ela deu aqui ali Golpe no final ali Ah, não Ah, não Meu Deus, que dificuldade cara Que foi chegar até aqui Que foi chegar até aqui Bloqueado Achamos um lugar que era pra ir Definitivamente achamos Cara, eu acho que eu já vim na game play aqui Será que eu acertei? É, tá aí o inimigo. Vamos lá. Acho que vai ser esse servão, hein? Vamos ter ele, sabe? O cara faz chover com arco, cara. O cara faz chover com arco. 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 Puts, morri por causa do... Nesse negócio dela. Tá, vamos... Não podia ser fácil sempre, né? Vamos tentar meter o sarrafo nela o mais rápido possível. Não adianta. Nela ou nele, sei lá. Eu tô achando que é uma mulher. A gente já sabe o que vai rolar. Vai ter lupa lá. Vai... Viu... Viu... Pra... É... Viu... Viu... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?